Iris Rezende diz muita coisa no horário eleitoral. Critica o que funciona, mostra desconhecimento, faz promessas demagógicas. Mas vamos ver o que Iris não diz. Ele não diz que abandona seus cargos. Não diz que apoia Dilma. Não diz que o PMDB só tem cinco deputados estaduais e que, sem apoio, seria difícil governar. Iris não diz que o abandono da saúde nos CAIs é culpa do PT e do PMDB dele, aliados há dez anos em Goiânia. Não diz que fechou o HGG. Não diz que acabou com a rede de hospitais regionais feitas pelo governador Henrique Santilo. Iris não diz que acabou com os programas sociais. Não diz que é o candidato mais rejeitado pelos goianos. Iris é o homem do não, do não à verdade. Pense nisso, eleitor. Juntos, vamos renovar Goiás e o Brasil. Meu adversário me acusa de fazer obras eleitoreiras. Fala como se um governante pudesse realizar as coisas num passe de mágica, como num conto de fadas. Nós estamos vendo na TV que ele gosta de histórias infantis, mas você não é nem uma criança. E entende muito bem que governar é um processo que exige planejamento rigoroso e zelo, boa gestão, para que o trabalho seja bem feito. Grandes obras, como essas que fazemos em Goiás inteiro, levam tempo para fazer. Temos de elaborar um bom projeto técnico, um bom projeto de engenharia e estudar e definir as questões orçamentárias e financeiras, para gastar direito o dinheiro público e com obras de qualidade. Temos de abrir concorrências públicas para contratar as melhores empresas, responder a dúvidas e solicitações dos órgãos ambientais, da Controladoria Geral, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e de toda a burocracia legal do governo. E só então partir para a construção. Esse aqui é o Hugo II, o mais novo hospital de Goiânia. Fica na saída para a GO 070. Quem passa por aqui, vê fácil. O candidato Iris Rezende tem dito no programa eleitoral dele que esse é um hospital de fachada, que só tem a casca. Mas hoje nós vamos lá para dentro mostrar que a verdade é outra. Agora nós estamos na recepção da emergência. É aqui que as pessoas vão receber um primeiro atendimento. E dá para ver que está tudo arrumadinho, tudo pronto, já está até limpo. Está aqui comigo a arquiteta Rosa Maria, que é fiscal da obra toda aqui do hospital. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. O hospital, então, está quase pronto, é isso? Está. Nós estamos nos retoques finais. Aqui é os pocos da emergência. Até as camas, as matas já estão aqui. Já estão aqui no local certo já. O primeiro atendimento é aqui. Esse é um corredor onde todos os equipamentos que dizem a respeito à imagem estão já aqui. Nesse momento estamos fazendo o processo de retirar das embalagens, montar, fazer a calibração, testes, verificação de todas as condições para a questão da segurança do paciente. Logo no início do governo, Marconi Perilo, no ano de 2011, já determinou a Secretaria Estadual de Saúde que iniciasse os estudos de forma que implantássemos nessa região um hospital de urgência e emergência, que é o porte do Lúcio II. E o início da obra se deu efetivamente em junho de 2013. Isso quer dizer, não é um projeto que se realiza do dia para a noite? Não, de forma alguma. Isso aqui é um hospital de alta complexidade e não é algo que se pensa de um dia para o outro. O hospital é uma realidade. O hospital é uma realidade dos governos. As obras que estamos concluindo agora são fruto de um trabalho sério, desenvolvido para obter a melhor qualidade possível. E os resultados estão aí para todo mundo ver. Escolas padrão século XXI, com a educação integral, hospitais avançados e reconhecidos pelo Ministério da Saúde como referências em atendimento. Estradas seguras, duplicadas, bem pavimentadas, sinalizadas e iluminadas. Esse é o jeito certo de fazer as coisas. Estudar, planejar, avaliar tudo muito bem antes de começar. E depois fazer bem feito, fazer para durar muito tempo. Marconi realiza o maior conjunto de obras públicas da história de Goiás. Obras de qualidade, duráveis, para servir os goianos de hoje e de amanhã. Marconi recuperou e construiu 7.500 quilômetros de estradas para o conforto e a segurança de quem viaja pelo Estado. Marconi construiu pontes, viadutos, alças viárias para melhorar o trânsito nas cidades e nas estradas. Marconi está construindo a rede de hospitais de urgência em todo o Estado e apoia os municípios na recuperação de hospitais. Ele tem trazido grandes oportunidades para os jovens iniciarem sua vida no trabalho. Investiu na escola, na educação dos nossos filhos. Marconi prometeu fazer o Crê, ele fez. Prometeu o Credec e fez também. Eu gosto desse cara, ele é bom. Marconi constrói escolas padrão século XXI, está cobrindo todas as quadras esportivas e já reformou mais de mil escolas. Marconi investe em saneamento básico, levando água e esgoto a todas as regiões do Estado. Fez e vai fazer muito mais pelo Estado. Ele é jovem, ele tem garra e ele trabalha. A qualidade que Marconi exige no serviço público também está nos programas sociais que ele criou. Renda Cidadã, o primeiro com cartão magnético, que já atendeu mais de 213 mil famílias goianas. Cheque Mais Moradia, para reforma e construção de casas para 87 mil pessoas. Bolsa Universitária, que já deu chance a 153 mil jovens de chegar ao ensino superior. Banco do Povo, que já incentivou 101 mil goianos a começar um negócio. Conheça agora algumas propostas de Marconi. A vida em Goiás vai seguir melhorando com Marconi Governador. Marconi vai levar o cheque Moradia para mais famílias goianas. Marconi vai entregar 5 credecs a Goiás, integrando as entidades que atendem dependentes químicos. Marconi vai valorizar os professores e aumentar os salários deles com recursos do pré-sal. Marconi vai cobrar mais participação do governo federal no combate à violência e vai trabalhar por uma lei penal mais dura, para acabar com a impunidade dos criminosos. Marconi vai aumentar a rede de Ipegos e Cotecs e vai levar a qualificação profissional ao ensino médio, em parceria com o SESI e o SENAI. Marconi lidera a eleição em todo o estado. O apoio dos goianos não para de crescer. Na pesquisa IPOP, Marconi tem 56% dos votos válidos e Iris 44%, uma vantagem de 12 pontos. No levantamento do Instituto Portiori, Marconi tem 59,3% e Iris tem 40,7%. São 18,6 pontos de vantagem. Na pesquisa SERP e ZOO Popular, são 60,2% para Marconi e 39,7% para Iris. Mais de 20 pontos de vantagem. Goiás já sabe. Goiás já escolheu. Goiás quer seguir em frente com Marconi Governador. Governo tem que ser solução. É por isso que eu apoio Marconi e Perino para Governador. Marconi tem sido um dos melhores governadores do Brasil. Programas sociais como o Bolsa Família foi o Marconi que começou. O ProUni, Programa de Bolsa nas Universidades, também foi uma inovação do Marconi. E agora, ele realiza um programa de obras de infraestrutura que Goiás nunca teve igual. Com Marconi, Goiás avança sempre. Por isso, Marconi Governador, 45. No novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás. Goiás vai com fé. Goiás é a batalha de cada goiano, que une sua força com o calor humano. E anda na frente, com todo o respeito. Goiás que ainda tem um tanto pra sonhar, trabalha cada dia para melhorar o nosso país. Goiás vai adiante. É com Marconi que chegamos aqui, e com Marconi nós vamos seguir. É com Marconi que chegamos aqui, e com Marconi nós vamos seguir. No novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás vai com fé. No novo país que queremos viver, Goiás vai na frente, Goiás vai com fé. É com Marconi que chegamos aqui, e com Marconi nós vamos seguir. É com Marconi que chegamos aqui, e com Marconi nós vamos seguir. G разные coisas, e com Marconi. La maui é a batalha de cada goiano. Obrigado.